Sobre uma diminuição sensível na receita do município referente ao Fundo de Participação Ananias. Olha, decisão do TCU provoca redução do FPM em Teresina de 10 milhões em 10 dias. E perda pode chegar a 180 milhões só este ano. Lembrando que esses 10 milhões já deixaram de cair nos cofres da Prefeitura. Mas a assessoria jurídica vai recorrer todos os detalhes com Solange Souza. Uma liminar definiu o índice de 6,25 para o FPM de Teresina ainda em 2015. Com os dados preliminares do censo de 2022, o percentual caiu e os valores de repasse também. Nessa entrevista exclusiva, o secretário de governo explica como o cálculo é feito. Que a população de Teresina reduziu em relação à participação que tinha nas demais capitais, certo? Por outro lado, a nossa renda per capita subiu. Então, como a renda subiu e a população reduziu, a gente tem uma renda per capita maior. E o índice é inversamente proporcional a essa renda. De modo que a gente também perdeu no segundo fator desse índice. Então, se antes era 2,5 por 2,5, que dava 6,25, agora é 2 por 2 que dá 4. Então, Teresina caiu no seu percentual de participação dos municípios. De acordo com a Prefeitura de Teresina, pela nova tabela divulgada pelo Tribunal de Contas da União, Teresina passou do índice 6,25 para o índice 4 no fundo de participação dos municípios. Os dados preliminares estão relacionados ao resultado parcial do censo de 2022. Nos primeiros 10 dias deste ano, a Prefeitura de Teresina já perdeu o equivalente a 10 milhões de reais. E até o final de 2023, esse valor pode chegar a 280 milhões de reais e pode comprometer serviços essenciais. A Prefeitura de Teresina já começou a adotar as primeiras medidas. Então, cabe à Prefeitura agora, e isso a nossa procuradoria já está fazendo, acionar judicialmente essa questão para que a gente consiga, pelo menos de maneira liminar, manter a aplicação do índice 6,25 para até que, pelo menos, seja publicado o resultado final do censo. A queda no índice do FPM afeta todo o planejamento da Prefeitura. As perdas podem chegar até 280 milhões de reais no ano. Então, é um valor muito elevado e que, certamente, prejudica muito a finança do município, em relação àquilo que a gente programou, certo? Mas aí cabe à nossa procuradoria, como já está fazendo, analisar essa questão do ponto de vista legal, saber que medidas são cabíveis para a gente fazer. O secretário explicou também o que motivou a primeira liminar. No censo que foi realizado em 2010, já se verificou uma redução proporcional da população de Teresina frente às demais capitais. Então, já naquele censo, como resultado daquele censo, o nosso índice deveria ter caído. Só que a Prefeitura se movimentou, judicializou a questão e, até 2022, tinha uma decisão liminar que garantia a aplicação do índice 6,25. Então, é isso que a gente vai tentar replicar agora de novo. O prefeito Doutor Pessoa falou sobre a redução nos valores do FPM. Foi com uma certa tristeza. Não pode Teresina, entre outras coisas, perder de uma tacada só 280 milhões, coisa que não era prevista, coisa que não está, que vai ter uma certa dificuldade da administração pública da capital do estado do Piauí. E pode comprometer projetos essenciais, inclusive o que o senhor acabou de lançar ontem. Sem dúvida nenhuma, mas o que nós lançamos ontem, isso aqui já está prego batido, ponta virada. O transporte coletivo é uma questão de honra do prefeito. O primeiro passo nosso é diálogo, é diálogo, é diálogo, diálogo. O segundo passo é que poderá acontecer a judicialização. Só entraremos na judicialização quando ser esgotado o diálogo. Na reta final, o prefeito falou sobre o estudo para a gratuidade, para a carentes e Teresina no transporte público, ou passe livre, como queiram chamar. Agora, eu quero focar nessa história aí do fundo de participação, porque é gravíssimo. Teresina perder, ao longo desse ano, se continuar como está, 280 milhões de reais. E só para historiar o que o secretário André Lopes falou, em 2010, que houve o censo, Teresina já teve uma redução de população. E já havia, naquele momento, o TCU determinando queda de receita. A prefeitura ingressou com a ação na justiça, o prefeito era Silvio Mendes, foi em janeiro de 2010. Silvio Mendes ingressou na justiça, no ano de 2010, e a prefeitura conseguiu um aliminar que mantinha esse índice 6,25. Ou seja, eliminar a garantia que Teresina continuaria recebendo o valor referente ao índice 6,25. Só que, agora, no final do ano passado, com a divulgação dos resultados parciais do censo, o entendimento do Tribunal de Contas da União é que aquela eliminar perdeu efeito, porque referia-se ao censo de 2010 e há um novo censo. E, por isso, diminuiu o índice e, por conseguinte, essa queda de receita drástica no fundo de participação do município de Teresina. E, como disse aí o André Lopes, secretário de governo, já acionou lá. Quem é que está agora no jurídico, Apoliana? Esqueci o nome, eu vou buscar aqui. O Ari trouxe aqui o nome dele, está no lugar do Aurélio Lobão, não é? Só um instante. Ficou no lugar do Aurélio Lobão. Cabe a ele, a procuradoria do município, ingressar mais uma vez na justiça para manter o índice de 6,25. Até porque, Hernanias, eu entendo que assiste razão à prefeitura no seguinte momento, que o censo é parcial, não foi ainda nem concluído. Exatamente, não é um número ainda definitivo, é um número parcial e já se toma a medida do corte de recursos, mesmo com números parciais. Ou seja, não foi concluído ainda o trabalho de levantamento do censo. Agora, este número parcial já provoca à prefeitura essa redução de repassas e deve provocar na prefeitura a reação. O remédio que já foi usado anteriormente para isso, que é a ação judicial para contestar esta redução. Levando-se em conta características que a cidade de Terezina tem, sobretudo na prestação de serviço público para residentes na capital Terezina, como também sendo o polo da região. Então, sem dúvida, a prefeitura precisa agir, agir rápido, acionar a justiça, porque um déficit desse tamanho arrebenta com qualquer orçamento, com qualquer planejamento para a capital. Ainda para um orçamento que já foi votado agora, assim, já há pouco tempo. Isso. Só lembrando que é missão, é função do Tribunal de Contas da União, calcular o coeficiente do fundo de participação e que o censo demográfico é a referência que é utilizada para esse cálculo. Então, o TCU agiu na conformidade da lei. Se há um novo censo, há uma nova forma de calcular e um eliminar, que era baseada em dados de um censo anterior, certamente é invalidada com a divulgação de um novo censo. Não tem nada de legal, de errado ou de equivocado. E cabe à prefeitura recorrer. É, eu só... Minha percepção é, quando o censo for concluído, aí sim você já parte para reduzir recurso e tornar os efeitos todos da nova população. Mas antes de concluir o censo, o censo parcial... Mas só foi derrubado a eliminar, não é? Não só foi... É, mas é porque ele derrubou a eliminar baseada no censo parcial. Exatamente, mas se há um censo, um novo censo de equivocado. Mas não concluído. Eu estou dizendo, esse é só o meu ponto. Não, claro. Eu concordo, é a função do Tribunal de Contas da União. E cabe à prefeitura se defender, está tudo ok. Só, aliás, essa não é uma função minha. A Confederação Nacional dos Municípios pleiteia isso, né? Sim. Porque não foi só muitos municípios, inclusive aqui do Piauí, do Brasil todo, estão sofrendo com essa redução de receita, né? Sem dúvida. E outro... Tem esse embate, né? Entre a Confederação e os números do censo. Todos os censos têm esse embate. Isso. Toda vez que acontece o censo... E isso mostra esse poder de organização dos municípios, né? Que a Confederação Nacional dos Municípios é bastante atuante e, nesse caso, sempre reage a esse tipo de redução de reparto de recursos. Coisas que os governadores querem fazer agora para também ter essa mesma força na hora de pleitear recursos. Agora, interessante ver também, Amadeu, a gente acompanhar durante o tempo, a gente vai voltar a esse assunto aqui, certamente, que é o impacto na formação das câmaras desse número do censo, né? Vai ter cidade que vai aumentar a cadeira de vereadores, outros que vão reduzir. Será que mexe com a de Terezinha? Talvez. Em função da população? Em Picos, eu já vi estudos preliminares que apontam que aumentam uma cadeira. Principalmente aquela cidade dos Cerrados, que houve um aumento muito grande, né? Algumas cidades... E outras que... Reduzir não pode, né? Reduzir não pode. Tem um mínimo. É nove. Sim, é... Aí não pode. Já altera no mínimo. Já estão no piso... O que pode acontecer é aumentar em algum município, né? Agora, de todo aspecto, é muito ruim que Terezinha comece o ano. Primeiro 10 dias, perdendo 10 milhões de reais. Já a Apoliana conseguiu aí o nome do novo procurador, Apoliana. É o doutor Ari Ricardo. Inclusive, agradecer aqui ao vereador Venâncio, que me ajudou com a informação. Tem a foto dele aí, ó. Ele que era o subprocurador, quando o doutor estava, ele é procurador lá de carreira da PGM. E mais, entendo que esse trabalho deve dar prefeitura, né? Um trabalho... E aí, ó...